Bom dia, meus jovens, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa aula de hoje, nosso aviso de sempre. A nossa notificação de sempre. Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas, mas a privatização restrita ao CINSAG se destina a 70% de edifício de clínica há, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado e filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa a atualização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram participar da graça de tal, por favor, me avise para remover-nos na edição. Então, hoje nós vamos começar o nosso estudo sobre termodinâmica. Nós vamos tratar, além da lei zero da termodinâmica, nós vamos tratar também de algumas coisas que dizem respeito à parte básica, ou seja, nós vamos ver algumas coisas que vão estar relacionadas aos conceitos básicos da matéria. Então, nós vimos até o momento em que, até na semana passada, nós estávamos vendo sobre o comportamento macroscópico dos gases. Então, esse comportamento macroscópico, ele está relacionado com as leis empíricas que nós estudamos, as equações de estado, que são muitas, mas demos mais ênfase a essas equações que vai ter as equações de Van der Waals. Nós vimos também que a derivação da equação de Van der Waals dá para a gente o que nós chamamos de princípios de estados correspondentes. E também nós vimos também, além do aspecto macroscópico, nós vimos também os processos microscópicos, ou seja, nós determinamos algumas propriedades físicas dos gases, considerando simplesmente essas moléculas como moléculas pontuais. Então, vimos na teoria cinética dos gases que uma molécula sozinha poderia ter um comportamento estatístico, e vimos também que podemos fazer ampliação para N moléculas, e aí nós temos um efeito estatístico. Nós vimos que na teoria cinética, esse efeito estatístico é um tanto quanto limitado, porque as velocidades das partidas dos gases são as mesmas nas três direções. E assim, para cumprir essa limitação da teoria cinética, foi desenvolvida então por Maxwell Boltzmann a sua distribuição de velocidades. Agora, as partidas de gases não teriam velocidades iguais nas três direções, mas simplesmente uma distribuição normal de velocidade. No sentido normal, aqui nós estamos falando no modo estatístico. Então, essa distribuição normal de velocidades traria pelo menos três tipos de velocidade. Velocidade mais provável, velocidade média, velocidade média quadrática. Então, nós vimos tudo isso e mais alguma coisa quando nós tratamos de gases, mas nós vimos também que o que influencia de fato no comportamento de um gás em termos macroscópicos são gração, volume, temperatura e o número de mols da substância. Então, nós vimos que não somente a quantidade de mols ou a quantidade de matéria dessas substâncias gasosas pode influenciar, por exemplo, a pressão de um gás, mas também outras propriedades, como é o caso do volume, ou até mesmo um caso em que você não tem uma solução, por exemplo, a mistura de gases, o atmosférico é uma grande solução gasosa. Então, nós temos também o efeito das pressões parciais dentro de uma mistura de gases. Nós vimos também que, pela movimentação molecular, nós vimos que existe uma relação da energia cinética média com a temperatura, que nós vimos que é igual a 3.5 de Kb. Então, quer dizer que a energia de movimentação de uma partícula de um gás está relacionada com a sua temperatura. Então, quando nós falamos da movimentação da molécula, nós estamos falando de todos os tipos possíveis e prováveis de movimentação molecular, com a rotação, transnação, rotação e tudo mais que vocês imaginarem, inclusive efeitos quânticos, como é no caso da equação de Planck. R igual a R mais 1 Hg. Obviamente que nós não estamos aqui no curso de termogênica avançada. Para nós, a energia cinética vai ser a soma de todas as energias possíveis dentro do sistema. E nós vamos ver mais adiante, como nós tratamos de energia interna, que é uma soma. De fato, quando nós temos um mol de substância, nós temos a energia interna U. Ela vai ser uma função da energia cinética, da energia potencial. Mais uma vez, isso nos quer dizer que somente substâncias podem ter a definição de energia em energia potencial e energia cinética. Existem outros tipos de energia, no caso das energias de movimentação molecular, e também a energia de cunho quântico, de cunho microscópico. Então, a junção dessas energias dá para a gente uma energia total, que é característica do sistema, que nós chamamos de energia interna. O que, de fato, importa para a gente na termodinâmica? O que importa é que, sabendo que a energia, independentemente da sua natureza, ela depende da sua temperatura, nós podemos, aqui, fazer uma extração dessa energia. Só que não é exatamente uma extração, como a gente tira uma colher de arroz de uma panela. Na verdade, nós fazemos uma conversão de uma energia para outra. Resumo da primeira lei da termodinâmica. Então, nós temos, de fato, uma interconversão energética. Da mesma forma que nós temos, por exemplo, um painel de energia solar, que converte os fótons vindos do Sol, converte em energia elétrica, energia fotovoltaica. Então, fotovoltaica, justamente pelos fótons de luz, voltaica porque existe o fechamento de um circuito elétrico, em que a luz incide sobre um determinado composto químico e faz a conversão. Justamente pela transição de bandas, na natureza das bandas, da banda de valência com a banda de condução, condução, melhor dizendo, nós temos a transferência de corrente elétrica. Então, a conversão de energia solar é um belo exemplo da termodinâmica agindo um loco na nossa vida. Então, é possível fazer essas interconversões de energia. Quando nós estamos tratando de gases, nós aqui temos o que eu costumo chamar de serviço de um gás. O serviço que um gás pode realizar, nós chamamos de trabalho. Então, lembrando, trabalho é o produto entre a força e o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, formado entre o vetor da força e o eixo do x. Então, a forma que a força é aplicada, o seu ângulo de fase, influencia diretamente ou não, aliás, perdão, influencia diretamente na formação do trabalho. Então, se eu tiver um trabalho no sentido que eu arbitrar como positivo, ele será sentido positivo. Se ele for contrário ao sentido que eu arbitrar como positivo, ele será negativo. A gente vai perceber que isso tem uma implicação física dentro dos sistemas termodinâmicos, mas vamos com calma. Então, existem outros tipos de energia que são derivadas do trabalho, coisa que talvez vocês já tenham visto alguma vez nas químicas gerais da vida, como entalpia, entropia, energia de Gibbs, energia de Helmholtz e assim por diante. São quantidades químicas que são amplamente utilizadas na pesquisa em química. Então, tudo isso que vocês viram alguma vez, independentemente se foi na geral, na inorgânica, na orgânica, coisa assim, todas elas derivam da mesma fonte. Então, quais são os conceitos fundamentais que precisamos saber em termodinâmica? Algumas nós já vimos, mas vamos aqui relembrá-las. São mais tempos. Pelo menos três energias principais no curso de termodinâmica básica, como energia cinética, energia potencial e energia térmica. Energia cinética é a energia que está relacionada ao movimento de um dado objeto. A gente já viu que na mecânica clássica, a energia cinética é igual a meio mv ao quadrado. Então, se a gente colocasse um gráfico de energia versus velocidade, a gente perceberia que existe uma velocidade, existe uma... ... ... ... ... Então, teríamos algo mais ou menos assim. Como nós temos uma função quadrática, na verdade, ele não tem uma raiz fora do zero. Então, ele tem uma raiz única que seria mais ou menos assim. Então, o que a gente pode perceber é que a energia cinética pode variar com a velocidade, e também a velocidade é um tetro. Então, depende justamente da direção do vetor unitário da velocidade. Então, vocês podem perceber que a velocidade pode atingir o mínimo, depois pode atingir máximos, ou para um lado, ou para o outro, no sentido de velocidades positivas ou negativas. E sempre a energia cinética será uma energia positiva, porque, se a gente observar bem, a energia cinética é uma função par. Quer dizer, qualquer valor que eu inseri dentro dessa função sempre vai gerar um resultado positivo. Então, se o domínio é negativo, por exemplo, velocidades negativas, a imagem dessa função sempre será o tipo positivo. A energia potencial, no nosso caso, em termodinâmica, ele vai ser função da distância. Então, o que quer dizer... Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Então, a energia potencial está relacionada com a distância dos objetos, no nosso caso, é a distância intermolecular. E essa energia, nós já vimos, no começo do semestre, quando nós estávamos falando do que se tratava de fato, energia e trabalho, a gente viu que, quando nós temos uma elevação de um objeto em função de uma referência de altura zero, nós temos aqui uma conversão de energia dependente da variação de altura. Então, quer dizer, como é que vai surgir o trabalho quando eu faço o levantamento de um objeto? Justamente, quando eu faço esse movimento, chego em um valor máximo e eu solto, então, você tem conversões de energia cinética e potencial. Vocês devem lembrar do gráfico que eu coloquei para vocês. Então, vocês têm a energia em função do tempo, então, vocês teriam algo mais ou menos assim. Para cada máximo de uma energia, você teria o mínimo da outra. Então, por exemplo, teríamos aqui a energia potencial e, aqui embaixo, a energia cinética. Então, no passo é que nós temos uma energia máxima potencial, nós temos um mínimo de energia cinética. e, quando o tempo vai passando, nós temos a reversão dessas energias. Esse é um exemplo clássico que nós utilizamos na termodinâmica para exemplificar essa interconversão de energias. Mas, é claro que nós temos um outro tipo de energia, essa energia que é muito estudada e pouco entendida, que é a energia térmica. Por que é que é pouco entendido? Porque a energia térmica está intrinsecamente ligada à transmissão, não somente de calor de um ponto para o outro, mas também porque a vibração, as energias vibracionais que são excitadas pela temperatura, a descrição matemática desse negócio é um bocado complicada. Então, dentro da física do estado sólido, nós temos o equivalente ao fóton de luz que são chamados fônomos. Então, sem transmissão de fônomos, é um negócio meio doido de pensar, mas tem muito sentido, porque seria o pacote de onda da matéria que se propagaria em função da variação de temperatura. É um negócio meio complicado. Confesso a vocês que eu não conheço esse negócio, mas é um negócio bem interessante. Então, um breve parênteses. O começo da mecânica quântica começou com Planck lá, no começo do século passado, lá em 1915, mais ou menos, plena Primeira Guerra Mundial, justamente quando a gente estava estudando a emissão de energia de um corpo negro, que era simplesmente uma esfera de fé, fundido, que era o que por dentro tinha um certo orifício, ele verificava nesse orifício a avaliação de temperatura. E, adivinha, né? Então, quando você tinha uma média de temperatura, você tinha uma mudança de cores, né? Então, Planck percebeu que, de fato, as cores tinham um certo comportamento que não era um comportamento previsto pela mecânica clássica. E depois começou toda a mecânica quântica. Então, começou a partir daí. Justamente por quem? Pela energia térmica. Porque você, com a temperatura, você excita os níveis de energia, não somente os níveis de energia de transmissão que a gente viu lá na equação de Fourier, mas também você acaba mexendo nos níveis vibracionais da matéria. Então, por que que, por exemplo, a gente vê lá nas siderúrgicas, a gente vê uma placa de aço saindo bem branquinha, né? Aquilo está lá mais de 1500 graus Celsius, né? Então, aquilo lá tem a ver com a emissão de luz causada pela alta temperatura. Então, os níveis de energia dos elétrons estão vibrando a tal ponto que, para que eles possam ficar relaxados, pelo menos diminuem sua temperatura, eles emitem luz, né? Então, a emissão de luz é uma forma deles chegarem ao estado fundamental. É um negócio bem interessante e é uma coisa que, infelizmente, na graduação é pouco abordada. Mas, continuemos. Então, dentro da termodinâmica, nós sempre trabalhamos ao redor dessas três variáveis, energia cinética, potencial e energia térmica. Essas energias, como nós já discutimos, elas são transformadas entre si. Então, você tem conversões de energia térmica e energia cinética. Por exemplo, cinética química. Algumas reações são favorecidas pelo aumento da temperatura, porque você está aumentando os níveis de energia da matéria até um ponto em que você consegue colocar uma fração dessas moléculas em uma dada energia. e o que é outra coisa interessante também na termodinâmica é que você não consegue extrair energia de um processo anterior que é supostamente inexistente. Por exemplo, não sei se vocês costumam ver por aí, mas tem sempre aí um furdunço sobre a energia livre. Ah, não, a energia livre no mundo está caro, o mundo está diminuindo o consumo de carvão, de petróleo, gás natural e tal. Então, bora criar um dispositivo que cria energia gratuita, energia de graça, do nada. Claro que isso não é possível, porque como a energia, que nós vamos ver na primeira da termodinâmica, uma energia do universo é constante, é como se fosse o dinheiro do mundo é constante, todo mundo faz transição de monetário de qualquer quantidade, e se nós somássemos todas as quantidades monetárias do mundo, seria um valor constante, até certo ponto. Porque se a gente tivesse aí movimentos para mais ou menos moeda, nós teríamos efeito da inflação, deflação, estacflação, e assim por diante. Mas imaginemos que a quantidade do mundo seja constante, você não consegue tirar, a não ser que você seja o banco central, você não consegue fazer dinheiro de nada. Da mesma maneira que você não consegue, a partir do ar, você simplesmente cria 10 centavos. A mesma coisa na termodinâmica, você não consegue remover por um processo anterior, você não consegue fazer extração de energia. Então, eu não posso ser um processo que de fato seja mais energético, extrair energia. que é justamente o fundamento da segunda lei da termodinâmica que nós vamos estudar. E falando de termodinâmica, nós vamos estudar a entropia de uma outra forma. Não da forma de desorganização que nós estamos habituados, mas simplesmente da forma da direção que o sistema conduz, de uma forma irreversível ou de uma forma chamada irreversível. Quer dizer, se ele não retorna ao seu ponto inicial ou se ele retorna de fato ao seu ponto inicial. Por isso, você não pode ter dispositivos de energia gratuita. Então, sempre vai ter alguém ou alguma coisa que vai fornecer uma dada energia e de fato conveste para a energia elétrica. Como diria o Reinaldo Eduardo Campos, não existe almoço grátis. E também não existe energia grátis. Por quê? Sempre tem alguém ou alguma coisa que está fornecendo aquela energia. E, convém lembrar, como nós estamos tratando de termodinâmica, é indispensável conhecer um pouco de cálculo diferencial. Por quê? Porque não é a ideia aqui não é mostrar para vocês o quanto que é bom saber matemática. Não é isso. A ideia é fazer a demonstração de como as equações são colocadas, de onde saem as equações e quais são os seus significados físicos. Então, a tônica do nosso curso sempre será a interpretação física dessas operações matemáticas. Então, existe uma função, não é uma coisa dada ao Léo, é simplesmente algo factível, é algo que, obviamente, mais uma vez, nós estamos no curso de termodinâmica avançada, a ideia é mostrar para vocês como chega de um ponto para outro e como se obtém essas equações. Nós vamos utilizar muitas propriedades, vamos utilizar muitas propriedades de cálculo diferencial, equações de derivadas parciais e totais, nada que você já não saiba ou provavelmente já não se lembre, mas não tem nada aqui que vá perturbar o juízo de vocês. E sempre, nós vamos utilizar, salvo uma outra situação, nós vamos aplicar essa matemática um modelo mais simples da matéria que é o gás ideal. Então, tudo aquilo que nós vimos, os processos adérmicos, isobálicos, desvolumétricos e tudo mais, além de outros processos como processos adiabáticos, vão estar relacionados aos processos de compressão ou expansão de um gás. Então, quando nós falamos compressão, isso tem que dizer que nós estamos diminuindo o volume desse gás, compressão, perdão, expansão, quando nós estamos expandindo, ou seja, aumentando o volume desse gás. Então, tudo aquilo que nós vimos nas aulas sobre gases vão ser aplicados aqui na termodinâmica. Então, qual é a separação da termodinâmica? Fala-se muito que são apenas três leis, mas, na verdade, nós temos uma quarta lei ali que a gente chama de lei zero para não deixar que é importante mostrar para vocês que a termodinâmica tem uma sequência lógica, mas não necessariamente uma sequência cronológica. Para vocês terem uma ideia, a primeira lei enunciada a termodinâmica foi a segunda lei e não a primeira. A primeira e a terceira surgiram quase 200 anos depois da pessoa que propôs a segunda lei que foi o Sadi Carnot. Então, Carnot, no século XVIII, ele era um militar na época de Napoleão e ele havia sido encantado pelas máquinas máquinas a vapor justamente pela Revolução Industrial na Inglaterra e acabou decidindo estudar sobre as máquinas a vapor. E aí ele percebeu justamente que existe uma relação da quantidade de energia térmica e a realização de trabalho que fazia mover aquelas embarcações e aí surgiram as estradas de ferro e tudo mais que a gente já conhece. não cronologicamente mas de forma lógica racionalmente as leis são lei zero para a termodinâmica primeira lei segunda e terceira leis a lei zero ela trata de uma coisa chamada transitividade de temperaturas que eu vou discutir daqui a pouquinho a primeira lei ela considera a conservação da energia a segunda lei a irreversibilidade dos processos e a entropia no zero absoluto então o zero absoluto aqui sempre dizer que a temperatura em grau não em graus de Kelvin a temperatura em Kelvin é zero então quer dizer que a temperatura em graus de Celsius é menos 273 graus de Celsius nós temos muitas e muitas e muitas e muitas e muitas aplicações de termodinâmica nas reações químicas em laboratório até nas aplicações industriais o motor de um carro é simplesmente o melhor exemplo de termodinâmica que podemos ter porque é uma conversão de energia química que está nas ligações da gasolina que a gasolina é um hidrocarboneto é o isoctano e por uma reação chamada de combustão em contato com o oxigênio e com a faísca de energia nós temos a conversão do isoctano C8H18 em CO2 e água a altas temperaturas e essa alta temperatura ela está relacionada com a movimentação dos gases ou dos vapores formados nesse processo de combustão CO2 e água então qual é o intuito de estudar gases então justamente porque como vocês já puderam perceber vamos colocar aqui a equação da gasolina isoctano mais oxigênio 25 meios de oxigênio então nós temos um processo de um aquecimento mas nós temos aqui uma faísca então você tem uma fagulha elétrica então como é que surge a combustão dentro de um motor no carro com fagulha elétrica é justamente você tem a vela do carro então a vela tem na verdade que lá é um eletrodo então você tem um eletrodo de irídio platino uma liga que tem alta inércia e alta condutividade elétrica então o que você tem ali um espaço pequenininho coisa assim de um milímetro ou menos você tem a formação de uma faísca então aquela faísca já é suficiente para que você possa na mistura ideal ou chamada mistura estequiométrica entre oxigênio e gasolina você consegue fazer a combustão da gasolina para formar CO2 e água então aqui nós temos CO2 e água H2O CO2 gasolina com água líquida então nós temos aqui 16,9 25 então nós temos aqui a equação de formação melhor dizendo a equação da combustão da gasolina a gente percebe CO2 e água líquida obviamente que as temperaturas são muito altas em torno de 150 graus Celsius ou mais então a água está no estado de vapor então qual é a justificativa então de estudar gás é justamente por isso se nós entendemos como os gases se comportam de fato na reação química a gente consegue saber como num processo de compressão e expansão de um gás a gente sabe como é que essa energia vai ser distribuída no processo então para nós que somos usuários finais de um veículo por exemplo qual vai ser o desfecho final que falam em termos de evidências qual o desfecho final de uma combustão de uma combustão é justamente a conversão de energia que vai permitir a movimentação do veículo então como é que o veículo se move quando você engata a marcha então você tem a marcha conectada ao rotor do carro então você tem o virabreaking por sua vez é movido pela movimentação de pistões mas é um processo de compressão e expansão de gases oriundos da combustão da gasolina então esse vai e vem então do bloco do motor permite a rotação do motor permite a rotação do motor por sua vez transfere a energia química a energia mecânica em forma de torque então se a força linear é igual ao produto da massa vezes a aceleração torque vai ser a massa vezes se eu não me engano a rotação a força a velocidade angular relacionada a esse processo então nós temos aqui muita coisa além da própria química porque nós temos um processo de engenho de materiais então o bloco do motor não pode ser sensível à presença da gasolina ou seja não pode sofrer corrosão frente a gasolina não pode sofrer corrosão pela água ou pelo CO2 que pode misturar e formar bicarbonato e também tem ser resistente às variações de temperatura então normalmente a operação ideal de motor de um carro em torno de 100 95 a 100 graus Celsius então percebam que a simples assunção de um dos produtos dos gases dos produtos gasosos que saem de uma combustão eles acabam definindo todo o processo desde o abastecimento até o escapamento dos gases então termodinâmica não é simplesmente memorizar a equação é um processo muito bonito de interconversões energéticas então não custa nada a gente falar sobre a parte histórica da termodinâmica professor posso fazer uma pergunta? pode pode falar sobre a segunda lei eu não entendi porque irreversibilidade dos processos porque que não pode ser irreversível você já antecipou aí umas duas ou três aulas de termodinâmica mas vamos lá você entende que existem processos que são reversíveis e processos irreversíveis certo? então qual o exemplo clássico de um processo irreversível? imagina você pegar uma combustão irreversível? hum hum combustão tem dúvida então por exemplo um outro exemplo eu acho que vai ficar mais claro para você imagina um pedacinho de lenha não pode fogo num pedacinho de lenha forma o que? foligem né? é possível você pegar foligem botar alta pressão e alta temperatura e retornar a tola de de madeira de madeira inicial? não consegue por quê? imagina a complexidade de uma célula vegetal você tem um núcleo da célula então você tem o seu DNA você tem os processos enzimáticos você tem processo de conversão de fotossíntese então lá na folhinha né? ela é verdinha porque ela captura os fótons de luz naquela região do espérito de luz verde então isso tem uma conversão de CO2 e água para formar a glicose e a glicose ali ela é convertida em muitas outras coisas como amido como celulose ela é base para formação né? do fruto e assim por diante então tudo isso em mais alguma coisa está associado àquela tora de madeira né? aquela tora pequenininha que eu falei que ela por sua vez veio de uma árvore grande ou pequena vamos dizer que seja grande imagina uma imagina uma tora de carvalho por exemplo né? então quando nós queremos dizer processo irreversível significa dizer que não pode ser retornado a sua a seu estado chamado inicial então qual o nosso estado inicial de uma de um tronco de madeira para um pedacinho para um pedacinho dela é justamente a parte inicial que é a madeira plantada então eu faço tudo para assamento eu derrubo a pão de madeira eu faço o fatiamento né? então faço a divisão e tal e eu tenho simplesmente as toras e as toras vão ser utilizadas posteriormente por outras coisas então se você juntasse se você juntasse as toras em si você também não conseguiria ter uma planta do jeito que você utilizou originalmente então o sentido que nós falamos de irreversibilidade de processo quer dizer que se o que aconteceria de forma termodinâmica na forma de energia se eu voltasse ao estado inicial ou você não teria isso acontecendo que é 99% da possibilidade ou você teria aquele 1% de reação que não ocorreria totalmente porque você teria totalmente a conversão de A para B ou por exemplo da gasolina para CO2 em água esse 1% essa coisinha de nada que reagiu tem capacidade de retornar a sua parte inicial então a base do equilíbrio que se dá a I então quando nós falamos de irreversibilidade é isso outro exemplo clássico o pessoal fala muito porque a pessoa morre do ponto de vista de termodinâmica é porque atingiu sua entropia máxima então quer dizer o sistema se desorganizou a tal ponto que ele não consegue ter capacidade de se regenerar de se regenerar então por isso que a pessoa acaba por falecer esse é um o desfecho da termodinâmica obviamente é um desfecho super trágico mas como diria o Benjamin Franklin são duas coisas que temos certeza na vida são os impostos e a morte então você não consegue reviver uma pessoa não sei que seja o próprio Deus mas você não conseguiria reviver a princípio aliás não sei se vocês viram mas lá dos Estados Unidos tem uma galera meio doida lá que fica no túmulo do filho do John Kennedy ou John 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 Kennedy Jr achando que no dia eu acho que é no dia 4 de julho ele vai ressuscitar e vai ser o vice-presidente dos Estados Unidos junto com o Trump né então só um parênteses aqui que me veio à cabeça que a gente está falando é rapaz acredite né você pensa que no Brasil só tem doido né mas não então gente quando a gente fala de reversibilidade é isso você não consegue retornar ao estado inicial com 100% de eficiência então você não retorna você não retorna um tronco de madeira a uma planta que é justamente a parte inicial por quê? porque como você teve perda energética nós vamos ver isso quando nós tratamos de terceira lei a gente vai perceber que vai ter uma energia disponível para uso uma energia que vai ser perdida e a diferença entre essas duas é que vai definir de fato se aquele processo ocorre ou não entendido? deixa eu entender sim beleza então continuando os nossos antitastrais já sabiam bem da importância do fogo e o cozimento né inclusive antes de começar a aula eu estava preparando uns breguês assados ali no forno o que é o cozimento de fato? é uma conversão né você pega uma proteína de qualquer natureza pode ser vegetal animal independente da sua natureza vai que você torne comestível então quando você faz a cocção de um alimento você transforma uma matéria que teoricamente seria indigesta para uma forma digerível então o gás gás GLP que é o gás líquido efeito de petróleo é uma mistura de gases gases leves então nós temos metano propano aliás tem que dizer que metano etano propano e butano então metano é CH4 metano C2 H8 propano C3 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 H C3 H2 C2 C2 C3 C3 aqui eu errei aqui é C2 H6 C3 H8 e butano é C4 H10 então então a mistura de uma certa proporção aqui nós temos o gás GLP que é o gás líquido efeito de petróleo então o GLP ele é uma mistura de carbono de hidrocarbonetos que pelo mesmo processo de combustão gera C2 e água e gera uma chaminha de calor então nós temos aí um processo termodinâmico quer dizer nós estamos colocando por exemplo uma proteína por exemplo sei lá um bife um contrafilé cru que você vai colocar como assado né e exemplificando também da sua pergunta sobre o processos irreversíveis uma proteína assada ela não consegue ser ela não consegue retornar seu estado fresco porque houve um processo de desnaturação da proteína então a proteína fresca tem uma certa característica molecular quando você aquece essa proteína você perde essa estrutura então isso é um exemplo clássico de processo irreversível também né então o uso do fogo para cozinhar já é uma coisa né jamais que saber de nós já conhecida há muito tempo e se trata também de um processo termodinâmico ou seja o calor que surge da combustão da lenha seca permite que o alimento seja mais palatado com propriedades que em estando cru não o teriam como cheiro aspecto sabor apresentação e assim por diante então é interessante notar que no estudo da termodinâmica ao contrário das outras ciências ela acabou surgindo após a consolidação do uso de equipamentos com propriedades térmicas então primeiro observou-se o fenômeno para depois montar os equipamentos para depois entender como é que a transferência de energia ou seja na transferência de energia térmica se processar já havia falado para vocês a primeira lei a ser anunciada a termodinâmica não foi a primeira mas sim a segunda e o primeira pelo menos até o momento a primeira forma documentada de um processo termodinâmico foi quando aconteceu na Inglaterra na Londres na cidade de Londres do século 16 então vocês estão vendo aí o Thomas Severy ele era um era o prefeito da cidade na época nós estamos falando mais de 500 anos atrás que ele teve a ideia de fazer a distribuição de água potável na cidade de Londres ele pensou em vez de fazer torres porque nós já sabíamos inclusive desde a época depois um pouco depois com Galileu Galilei que se estudou hidrostática depois eu e o Pascal e tudo mais em vez de criar colunas para a distribuição de água em função da altura nessa coluna de água ele pensou no seguinte e se eu aproveitasse o vácuo formado em uma diferença de temperatura para poder puxar água de um ponto para outro então tinha fornalhas então isso aqui é uma fornalha de água de aquecimento de água então o que acontecia? pela diferença de temperatura entre dois pontos ele conseguia fazer uma espécie de vácuo porque vocês lembrarem bem quando nós temos uma temperatura constante um processo isotérico nós temos a variação dessa maneira ou seja nós aumentamos a pressão de um ponto nós diminuímos o volume de outro ponto então você consegue fazer não um gradiente de temperatura mas um gradiente de pressão causado pelo comportamento do vapor de água da temperatura constante então isso foi uma bela nossa casa no século no século 16 não século 17 melhor dizendo ele era engenheiro acho que era engenheiro civil se eu não me engano então ele já conhecia as propriedades da termodinâmica pelo menos rudimentares então ele já pesquisava sobre isso e permitiu que Londres naquela época tivesse a primeira distribuição de água encanada da história então foi graças a ele por uma observação experimental que ele pôde fazer esse tipo de coisa e hoje em dia nós temos a máquina térmica mais utilizada mais comum entre nós que é a máquina de combustão então nós temos a entrada da mistura ar combustível que ela vai ser queimada dentro de uma câmara chamada câmara de combustão e após a combustão os gases aquecidos vão ser espalhados para dentro dos cilindros e tem os pistões que movem o motor do carro e vai girar esta peça que é chamada de virabrequim e o virabrequim ele tem um compasso entre os eixos então vocês podem perceber que quando um eixo está para cima o outro está para baixo e assim por diante vocês podem perceber que existe uma circulação dos vapores aquecidos até chegar no escapamento então esse lá de cá seria o escapamento que seria o que? a formação de CO2 e água então para que é isso tudo? justamente para que o movimento dos pistões dentro do bloco do motor gire esse ponto aqui que é o giro do motor que por sua vez vai estar conectado com as rodas do veículo então o que nós temos aqui é uma conversão de energia química e energia de torque então torque vocês devem lembrar da física 2 então você tem o carro andando nesse sentido é porque então você tem o giro do motor no sentido anti-horário então como é que o carro anda de ré? quando você inverte a rotação do motor do carro então você coloca o rotor no sentido oposto então tudo isso serve justamente para que você possa fazer a movimentação do veículo então isso serve para motores combustível motores a combustão então motores diesel motores a ciclo diesel ciclo auto ciclo de de Anderson todos os ciclos que vocês imaginarem que são ciclos de máquina térmica eles obedecem esse mesmo princípio inclusive alguns motores elétricos porque aqui não entra justamente não entra um combustível nem mistura de ar combustível mas a eletricidade propriamente indica também temos outros tipos de motores como no caso o motor Stirling que utiliza vapor de água ou gás aquecido então o princípio é exatamente o mesmo a movimentação do motor Stirling justamente quando você tem a compressão máxima você tem o gás aquecido quando você tem a descompressão do gás você tem o gás na descompressão do cilindro você tem o gás refrigerado então a diferença desses dois pontos é que você tem a formação de um trabalho da mesma maneira que você tem o motor combustível a diferença é que você tem um sistema que ele é completamente fechado então você pode utilizar um gás que possa de fato ter essa variação de temperatura ou você pode utilizar também vapor de água que também funciona é um negócio muito interessante de se mostrar você nas shoppings na Alibaba da vida você consegue comprar o motor Stirling ele é bem bonitinho mas bem fácil de montar você consegue ter um belo experimento de laboratório bem barato imaginando que não é sujo que você não vai ficar todo sujo de furigem e tudo mais né muito bem até aqui meus jovens dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa que gostaria de perguntar por favor tenha vontade podemos continuar gente muito bem se vocês tiverem alguma dúvida alguma coisa que vocês gostariam de falar vocês podem me interromper a qualquer momento tá continuando vamos falar agora sobre energia né então a energia é justamente a quantidade né alguma quantidade que está relacionada a capacidade de trabalho em movimento então o intuito da termodinâmica é aproveitar as energias que os processos teoricamente os processos casosos podem nos oferecer claro que nós estamos tratando único e simplesmente por enquanto de processos casosos porque enfim é o estado mais simples da matéria então vamos ver que podemos ter variação de energia em reações químicas que são por exemplo reação de mineralização melhor dizendo de refino de minério né um processo termodinâmico clássico que não necessariamente envolve sistemas gasosos então na maioria das vezes o que nós desejamos num processo termodinâmico é a realização de trabalho em favor de alguma propriedade mensurável então eu mostrei para vocês o exemplo do torque agora imagine que você tenha um motor gigante uma usina nuclear em que você tem reação de fissão ou seja você tem a quebra do núcleo de urânio e essa quebra do núcleo de urânio emite quantidades avassaladoras de energia são quantidades microscópicas são valores de miligramas para menos de urânio que é processado para esse tipo de coisa é suficiente para você aquecer caldeiras de dezenas de centenas de milhares de metros cúbicos de água então o vapor de água que ele é superaquecido pelas reações nucleares ele permite gerar energia do tipo nuclear mas o que seria de fato energia nuclear nada mais é do que você juntar uma ponta que é uma uma fonte de energia absolutamente infinita que é do núcleo de fissão de urânio que emite uma energia absurdamente alta que aquece as caldeiras de dezenas e o vapor de água superaquecido consegue mover aí um pistão um dínamo gigante que justamente a movimentação da energia cinética do vapor de água superaquecido é que faz permitir a geração de energia então é por isso que se alega que a energia nuclear de fato ela é super segura porque não é de fato você não está manipulando diretamente com um núcleo um núcleo radiológico propriamente dito mas sim de forma indireta também essas energias elas podem estar dispersas na movimentação molecular nós demos exemplo da combustão num carro num veículo qualquer e também demos o exemplo da energia nuclear do vapor de água superaquecido que tem energia suficiente para mover um mover um um poxa estou esquecendo o meu nome um dínamo gigante e aquele dínamo que faz a conversão da energia cinética da água superaquecida em elasticidade então tem exemplo a rodo sobre sobre a energia inclusive para nós mesmos a gente se alimenta todos os dias nós aproveitamos as proteínas animais e vegetais para que possamos absorver da da regeneração do processo do processo de quebra e formação de ligações químicas ou da quebra e formação dessas moléculas chamadas de ATP então lembrando a bioquímica então nós temos adenosina trifosfato então da quebra dos grupos fosfato que nós temos do ATP não é exatamente da quebra mas da quebra e da regeneração dessas ligações fosfato é que nós temos a energia necessária para que possamos sobreviver essa energia parte dela também é obtida na alimentação então vocês podem perceber que os processos são diferentes mas o efeito de conversão de energia é exatamente o mesmo então outros conceitos físicos que são importantes conhecer vamos falar agora mais detalhadamente sobre como podemos observar fluxo de energia em função da distância então nós temos duas formas de transferência energética nós temos uma transferência dita ordenada ou seja como um trabalho realizado sobre a massa porque nós dizemos que é ordenada porque existe uma direção suposta então quando eu faço quando eu pego um bloco e puxo por uma corda eu estou direcionando a força do meu braço da energia que está no meu braço para deslocar esse bloco de um ponto a outro então eu tenho um ponto inicial e eu tenho um ponto final uma variação de distância essa variação de distância ela é direcionada para algum lugar então pode ser para o x para o y ou para o z pois nós dizemos que a energia ela pode ser ela pode ser melhor dizendo ela pode ser ordenada se for no caso de aplicação de uma força num dado sentido e também nós temos uma força nós temos a energia melhor dizendo de forma desordenada como é o caso do fluxo térmico então imagina você não percebe no aquecimento de uma panela você não percebe que existe somente um pedaço da panela que está quente você percebe que toda a superfície está aquecida né diferentemente quando você puxa um objeto de um ponto para o outro o aquecimento por um gradinho de temperatura ou seja quando você tem dois pontos você tem dois pontos com diferentes temperaturas você simplesmente aquece tudo que tiver por perto então energia ordenada quando nós temos uma direção da força aplicada desordenada quando nós não temos essa direção de força aplicada então do lado da mecânica clássica a gente pode pegar a definição de trabalho como sendo uma integral de escalar FTS DS corresponde a variação de espaço então nós temos que a velocidade em termos vetoriais é a variação do escalar espaço pelo tempo portanto quando nós temos DS nós temos D DT então substituindo dentro da integral nós temos o produto escalar entre força e velocidade vezes o tempo então como todo produto escalar nós temos a presença do cosseno de um ângulo formado então podemos simplificar essa integral como simplesmente sendo o produto entre força e velocidade vezes o cosseno de um ângulo formado entre a força aplicada e o eixo que eu arbitrei como X por exemplo eu quero movimentar esse bloco de um ponto para outro e aí eu faço a imagina que isso aqui seja uma corda eu esteja puxando a corda para frente então eu arbitrei meu eixo X como sendo positivo então nós estamos indo do lado esquerdo para o lado direito então o que vai acontecer é que vai existir forças que serão decompostas e vão ser da seguinte maneira então nós temos a força normal perdão a força peso que atua em direção ao centro da terra e como o bloco está sobre a superfície nós temos o efeito da força normal se eu quisesse calcular a força normal seria justamente a projeção se a gente fizesse aqui uma decomposição de vetores seria justamente seria justamente esse vetor aqui então a força normal então seno subindo cosseno correndo então seria Fd seno de teta então nós teríamos para o eixo y considerando o eixo físico de baixo para cima isso com centro positivo nesse sentido então seria qual seria a força normal Fd cosseno de teta que sua vez é igual a m vezes t então essa seria a força de contato em direção ao eixo em direção ao centro da terra mas essa não é a força que importa para a gente o que importa de fato é a movimentação de um bloco para o outro então nós já temos o vetor decomposto aqui Fd possendo de teta então o ângulo formado entre a força aplicada e o eixo que eu estou considerando é que vai dar a quantidade de trabalho necessário então não precisa falar dos limites então se nós temos teta igual a zero graus Celsius nós temos que o trabalho responde simplesmente ao produto entre a força vezes o deslocamento se nós temos teta igual a 90 graus graus Celsius burro dá zero para mim então 90 graus então quando nós temos 90 graus nós temos o valor nulo então o trabalho de fato vai ser nulo também então os múltiplos como o cosseno de teta é uma função periódica então todos os múltiplos de π sobre 2 e de π de zero e 90 sempre vai ser zero, um, zero, um, zero, um melhor dizendo zero, um, zero, menos, um zero, um, zero, menos, um e assim por diante então qual é a interpretação física quando nós temos a movimentação do vetor então você pode ter para frente se você tiver se você tiver um ângulo positivo um vetor positivo entre 0 e 90 você está se colocando para a direita mas se você está entre 90 e 180 você está indo para a esquerda então é importante observar esse tipo de coisa porque nós vamos ver daqui a pouquinho que isso pode ser plenamente aplicável a um sistema de compressão ou expansão de um gás então falando diretamente disso o que nós temos vamos supor que eu tenha um gás qualquer dentro desse sistema eu arbitrei mais uma vez como sendo positiva a direção da esquerda para a direita e eu estou fazendo um processo de diminuição de volume dentro desse sistema então qual vai ser o trabalho realizado para a compressão do gás então nós temos uma área desse recipiente e nós temos também um comprimento então a gente já viu então como a força ela é aplicada no mesmo sentido em que nós temos a movimentação do pistão então nós temos que o cosseno de zero grau é igual a 1 portanto o trabalho é igual a força vezes o deslocamento mas acontece nós temos o que nós temos comprimento vezes a área então nós vamos dizer que a distância aqui é igual a L então se nós temos comprimento e área nós temos volume então o que é o volume é justamente A vezes L então quem vai ser L na expressão vai ser V sobre A quando a gente substitui na expressão de trabalho como que seria o L ali? comprimento ah tá comprimento é o comprimento do pistão sendo comprimido é isso exatamente então nós temos o produto entre a força e o volume dividido pela área mas o que é a aplicação de força sobre a área é justamente a pressão então nós temos ó então nós temos aqui um novo conceito na verdade não é novo conceito mas uma nova grandeza que é a pressão é P então nós temos trabalho igual a P mas veja que nós temos uma situação que vai chamar de A até B então quando nós temos trabalho de A para B nós estamos calculando uma variação de volume então nós temos V2 V2 menos V1 V1 como a pressão é supostamente constante vamos supor que a força aplicada seja a mesma em todos os pontos então a gente calcula que P vai ser V2 menos V1 é igual a P vezes delta B então o trabalho de um gás ele vai surgir justamente quando nós estamos em pontos inicial e final e também nós temos a inversão do trabalho de B para A só que agora nós estamos invertendo o sinal que é o o cosseno de quanto? o cosseno de 180 que é menos 1 e aí a expressão se inverte porque agora é V1 menos V2 e aí se torna menos V vezes delta V então nós temos um sentido positivo de trabalho e para nós vai significar o que? eu estou transferindo a energia de pressão para o sistema que está sendo comprimido e quando nós temos um trabalho negativo assim quer dizer que a energia está sendo perdida para o resto para o seu redor nós chamamos de vizinhança então vocês devem ter percebido que pela forma não consigo ver aí embaixo não eu não sei se é porque é que eu estou no meio eu estou no meio aqui acho que não dá para ver aqui eu vou botar esse A para ver mais para cima bom trabalho de A B C B B2 1 1 E delta E aí trabalho para C B B1 B2 A1 E delta V agora deu ah sim e por que do negativo que eu não entendi a gente pode explicar o negativo de duas formas primeiro porque nós estamos no sentido oposto da que nós convencionamos com o positivo então imagine nós temos um ponto A e nós temos um ponto B então qual é a compressão é quando eu passo de um ponto A para o ponto D então estou diminuindo o tamanho do sistema certo esse é o trabalho de A para B e quando eu faço o processo inverso é quando eu saio de B para A então se de A para B eu tive uma variação positiva de B para A eu tenho uma variação negativa porque eu estou saindo do ponto meu ponto final é o volume maior meu ponto inicial é o volume menor e quando eu faço a variação desses valores quando é no sentido positivo do movimento é o trabalho positivo quando nós temos o trabalho negativo no sentido contrário a outra forma de explicação é que nós temos deixa eu representar aqui o vetor então nós temos vamos chamar de F de A B nesse sentido então θ é igual que é o ângulo formado da força com o eixo do x de 0 grau aí vamos considerar a força de expansão que é nesse sentido que é menos menos F D para A e aqui o ângulo vai ser formado é de 180 graus então cosseno de 0 1 cosseno de 180 menos 1 então por conta que o ângulo formado ele é 180 graus ele tem sentido negativo então você tanto pode observar o sinal negativo pela variação de volume porque de A para B é do maior para o menor e do menor para o maior você tem um sentido negativo de trabalho entendeu ou não entendi sim ok tudo ótimo então vocês já perceberam que essa é uma forma interessante de você direcionar a energia de um ponto a outro mas existe também a forma desordenada que é nada mais nada menos do que o gradiente de temperatura então vocês estão vendo aí a função que nada mais é do que a equação de Fourier da transmitividade de calor então quem for da engenharia vai ter uma disciplina que é chamada de fenômeno de transporte então o que são fenômenos de transporte nada mais são do que processos físicos que vão fazer o transporte de alguma propriedade então qual é a propriedade transferida quando nós temos um chamado gradiente de temperatura é justamente a temperatura que sai de um canto para outro quando nós temos um gradiente nós temos o fluxo de calor então o calor surge quando nós temos uma variação de temperatura e quando nós temos o calor o calor é uma quantidade que é proporcional à temperatura então a equação que você representa a transferência de calor é justamente essa daqui que é a equação de de então qual é a situação de a equação de deforria é aplicada pelo menos no sistema ideal é quando você tem chamado estado estacionário então percebam que no estado inicial do calor ele forma uma gaussiana ao longo do tempo quando o calor vai se instituindo de forma homogênea você tem uma queda linear então nós temos aqui a variação de temperatura pela variação da distância então quanto mais distante for do ponto a e b do gradiente você tem a região mais uma região menos quente quanto mais fosso uma força você tem a região mais 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 aquecida então a proporcionalidade entre o fluxo e o gradiente que nós chamamos de capa ou de cá que nós chamamos de condutividade condutividade térmica então vocês podem perceber a condutividade térmica é um fator de proporcionalidade então quer dizer que é uma relação de proporcionalidade que é comum que não é comum perdão que é uma 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 constante de proporcionalidade depende do material e a partir daí que a gente consegue perceber quais são as substâncias que são ou substâncias isolantes ou substâncias condutoras do ponto de vista térmico certo? falando mais sobre os conceitos físicos nós vamos falar muito sobre muitas e muitas e muitas coisas relativas ao sistema mas quem é quem é quem dentro desse moído todo? então nós temos esse esse bloco em azul que nós vamos chamar de universo então o que é universo é tudo que existe então tudo que existia que estivesse a nosso alcance nós chamamos de universo se eu pegar um pedacinho desse universo que eu tenho interesse que a gente tem essa bolinha laranja nós vamos chamar de sistema então o que é o sistema é a porção do universo em estudo e vocês podem perceber que existe uma interface entre o sistema e o universo essa interface tem um nome que nós chamamos de vizinhança um exemplo que nós demos sobre a compressão e expansão de um gás qual é a vizinhança que nós temos entre o sistema gasoso e o universo é justamente o pistão porque é ali que eu faço a transferência de energia por exemplo de trabalho da minha mão como eu estou pressionando o êmbolo de uma seringa para o sistema gasoso e entre vizinhança e sistema é que ocorrem as transferências de energia entre o universo sistema e sistema do universo que é mediado pela vizinhança então quando nós tratarmos termodinâmica nós vamos sempre tratar de universo do trinômio universo sistema vizinhança já em relação às unidades eu acredito que vocês já tenham visto esse tipo de estudo lá na Fundamental a unidade de trabalho e calor que a gente utiliza no sistema internacional é o Joule 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 a gente costuma falar também Joule aqui no Brasil então o Joule de energia equivale ao produto de um hito por metro e por sua vez sendo a unidade derivada do SI é igual a 1 quilograma por metro ao segundo ao quadrado então o que significa isso ser de fato um Joule de energia significa dizer que é a energia necessária para que eu possa acelerar uma massa de 1 quilograma a 1 metro por segundo ao quadrado lembrando que a velocidade a velocidade instantânea de um corpo ela é dada pela variação do espaço pela variação de tempo a aceleração é nada mais do que a variação da velocidade pelo tempo e por sua vez é a variação do espaço pelo tempo ao quadrado por isso que nós temos as unidades de aceleração como como metro por segundo ao quadrado e que está associado justamente a unidade de energia então dentro do SI nós temos esse encadeamento de unidades que gera o Joule certo? nós já falamos sobre compressão e expansão mas não custa nada a gente a lembrar então quando nós temos uma compressão nós temos a variação de volume de recipiente de um ponto a outro que é negativo então o que significa dizer? vamos supor que eu tenha o volume 1 de 10 litros o volume 2 de 30 litros vamos calcular a variação de volume de 2 para 1 quando nós temos um processo de 2 para 1 nós temos a variação de 30 é então nós temos 30 litros seria V2 aliás o contrário de 1 para 2 então nós temos o volume final V1 inicial V2 aí nós temos o que? 10 menos 30 litros aí nós temos menos 20 litros se fica dizer que na variação o volume ficou negativo claro que não nós estamos tratando de variação de volume então como toda variação é uma medida relativa vai estar associada a quantidades que são de fato absolutas não existe volume negativo de forma absoluta mas existe a variação que é negativa então nós temos aqui uma compressão quando nós temos uma expansão quando nós temos o processo inverso 2 para 1 então o volume final V2 e o inicial V1 30 menos 10 é igual a mais 20 litros claro que esse mais aqui ele pode sair mas é para ilustrar justamente a variação positiva de volume então vai ser uma expansão qual vai ser a interpretação física que nós vamos dar para a variação positiva e negativa se for uma variação negativa significa dizer que nós temos transferência de energia do sistema para perdão do universo para o sistema por alguma coisa externa e quando nós temos a variação positiva significa dizer que o sistema perde energia para o universo pela vizinhança então essa é a interpretação que a gente precisa ter de variações positivas e negativas os processos de um gás nós já vimos lá quando estudamos gases ideais quando nós temos um processo isotérmico significa dizer que se trata de um processo de temperatura constante isobarico quando se trata de pressão constante isocórico sob volume constante e essas etapas ocorrem paulatinamente você tem de pouquinho em pouquinho você tem essa variação por que que isso acontece por que como aqui já falando já de uma matemática tanto mais complexa principalmente tratando de métodos numéricos quando nós temos a compressão e expansão de um gás veja que como nós queremos saber a área abaixo da curva nós utilizamos o recurso da integral porém a integral aqui a integral analítica que a gente está acostumado a fazer ela não é suficiente para que você consiga fazer o cálculo correto da integral abaixo da curva por que imagine por exemplo um processo isotérmico processo isotérmico P igual a K sobre V então como é que você consegue fazer a obtenção da curva da área da curva quando você tem principalmente se tratando de quantidades que são exponencialmente negativas você tem uma limitação matemática justamente por conta desse tipo de coisa é que você faz uma aproximação sobre esse tipo de sistema por que? se você faz de uma única etapa você não tem capacidade de saber qual é a área de fato que foi utilizada porém se eu fizer divisões muito pequenas de área nesse período se a gente conseguisse fazer uma quantidade tão grande de divisões que a gente não consiga medir nós teremos de fato um sistema que seria possível fazer o cálculo dessa área toda vez mais adiante que essa separação de dv's de volumes de fato é a soma a área final é a soma dessas partículinhas de volume considerados e que de fato quem vai importar no final a depender do que a gente estiver estudando vai ser dos pontos finais ou pode ser uma função de estado ou depende do caminho percorrido é uma função de caminho então essas são as coisas básicas precisamos saber o mínimo para a gente começar a entender termodinâmica e agora vamos partir para a lei zero antes de falar da lei zero vocês tem alguma dúvida alguma pergunta que vocês gostaram de fazer que vocês não entenderam entra aqui por favor fica a vontade é por enquanto não beleza muito bem continuando vocês tem toda vocês podem interromper a qualquer momento caso vocês não estejam entendendo então continuando qual é o primeiro princípio da termodinâmica é a chamada lei zero então vamos considerar um sistema que é chamado de isolado então o que é um sistema isolado é um sistema que não há possibilidade de troca térmica e troca de massa ou seja nem troca de matéria nem troca de energia então nós temos um sistema absolutamente encapsulado que tem dois objetos TA e TB TA e TB estão no sentido eles estão em contato entre si nós dizemos que eles estão com a mesma temperatura portanto estão em equilíbrio T porque TA é igual a TB e a variação de temperatura entre os dois sistemas é igual a zero então vamos imaginar um sistema Tc qualquer que esteja em uma temperatura diferente de TA e de TB e se aproxima de TA e TB então o que vai acontecer a gente percebe que a aproximação de Tc permite que haja também um equilíbrio de temperatura que não foi que não foi não foi mexida mesmo com a exceção de um terceiro objeto então mais uma vez então percebam que a ITB está na mesma temperatura por isso que estamos na cor amarela então veja essa plaquinha vermelha quando eu aproximo essa placa de TA e TB nós temos a temperatura desse objeto C igual a TA e TB o que a gente pode tirar de conclusão desse experimento nós temos uma coisa chamada de transitividade térmica então a transitividade de temperatura que é a capacidade de um corpo transferir sua temperatura de um ponto a outro a transitividade de temperatura entre os dois corpos mostra que o equilíbrio térmico ele é restabelecido dentro do sistema então a gente consegue entender melhor o equilíbrio térmico quando é uma conclusão lógica também desse experimento quando os objetos estão com a mesma temperatura agora eu acho que vocês devem ter percebido o seguinte apesar da gente perceber que a temperatura de fato é distribuída até atingir novamente o equilíbrio não explica o porquê de fato nós temos essa transitividade qual é a causa primeira qual é a causa eficiente quando a transitividade térmica entre os corpos quem vai responder isso para a gente é justamente a primeira lei da termodinâmica eu já adianto aqui para vocês quando nós temos um processo de um gradiente de temperatura nós já temos a primeira coisa que é a variação de temperatura ela é diferente de zero portanto nós não temos aqui a situação de equilíbrio térmico portanto a primeira lei não se aplica agora se a gente sabe existe um fluxo de energia térmica que é medida em um watt então esse aqui é o watt então um watt significa dizer um joule por segundo quer dizer que a cada segundo existe a emissão de energia de um joule então a gente sabe que o fluxo da lei de Fourier e da continuidade térmica existe além do gradiente de temperatura nós temos a transferência de alguma coisa que está associada a essa variação de temperatura e com essa coisa justamente o calor a gente vai ver que o calor ela está associada a uma variação de temperatura que a depender do processo que nós estamos estudando ou pode ser energia interna ou pode ser em talpia portanto nós vamos ver mais adiante que a primeira lei da termodinâmica ela explica a limitação da lei zero porque se por um lado a gente sabe que as temperaturas podem atingir um dado equilíbrio esse equilíbrio é dado por uma interconversão de energia então essa energia térmica foi provavelmente convertida em um outro tipo de energia que permitiu que o equilíbrio dos corpos A e B fossem restabelecidos com a inserção de C esse é o resumo da lei zero então a lei da transitividade térmica em que a inserção de um terceiro corpo em um sistema isolado em equilíbrio térmico na inserção de um terceiro objeto ele também entra em equilíbrio térmico com os outros dois até aqui dúvidas perguntas questionamentos tudo bem até aqui muito bem então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje na próxima aula nós vamos tratar na próxima aula amanhã nós vamos falar da primeira lei da termodinâmica nós vamos falar também sobre as consequências da primeira lei que é a energia interna trabalho e calor quais são os processos que possamos correlacionar com os processos químicos que envolvem a primeira lei então nós vamos ver compressão e inserção de gás nós vamos ver que isso tem algumas consequências e assim por diante bom então meus jovens é isso que eu tinha para falar para vocês deixa eu aqui deixa eu aqui interromper na gravação e aí que é a energia interna